A polícia de Catiguá quer saber se mais pessoas eram responsáveis por uma grande plantação de maconha descoberta ontem na cidade. Três pessoas foram presas até agora. A maconha foi descoberta no meio de um canavial. Segundo a polícia militar, uma denúncia anônima ajudou os PMs a chegarem até o local. As plantas vão ser destruídas pela polícia.